Não Fala, isso é o Postão Suave Moleque trazendo mais um vídeo de novo no canal Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, comenta muito Quero, geral, deixando um like aí, família Porque pra ver essa beleza aqui de manhã, meu mano Tem que deixar muito like, velho, muito like O que não vai fazer hoje, mozão? Tá bom dia aqui, como você não tá bom dia pros fãs? Não, tá quase gritando Tava saudade de ver eu gritando, tava, não? Tava, tava sem Tava sem Quero falar Que hoje se inicia O vídeo Enchendo seu saco 24 horas Não, você não ia iniciar Não, eu não iniciei não Iniciei assim Tô fazendo pelo menos no começo Tá entendendo? E aí, bora comer? Bora Bora comer Levantar Vou pra cima Vamos 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 Vamos, amor Não, amor Que espero Ó, o cuscuzinho tá pronto Tá quentinho Ovinho também Cafézinho também Eu vou comer sem você Tô zoando, amor Vai, levanta Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mô Ela tem consulta hoje Família, ó 9h30 Hoje é 9h24 Mô Não tem Pera O relógio não te espera O relógio não te espera Tá bom, viu, então Então o que é? Quer saber, não Quer saber, sim Vamos Reage Mô, pera aí Pra quem foi dormir tarde, hein Eu falei Vamos dormir cedo Oxi Tu ficou mexendo no celular Tu ficou mexendo no celular Toda vez Não vai botar a culpa Pra cima de mim, não Você também tava aí Mas eu acordei Agora tô acordada E você? Mas eu não consigo acordar, não Por que você tá com a mão na orelha? Você tá com a mão na orelha? Mô Tu tem consulta Tá bom, mãe Tu sabe que tem Mô, tá bom Bora levantar? Não Bora Deixa eu Bora levantar Eu tô cansada Mas você precisa levantar cedo Você precisa levantar cedo Você precisa levantar cedo Mô, para Mô Você tem a missão Para, amor De ir Ir na autoescola Para pra todo mundo Que eu vou fazer Oxi Tá bom, voltando Oxi, todo mundo vai Não Tá Tá bom, então Oxi Tá bom, então Desculpa Você tem a missão Corte Não Tem a missão Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Calma, calma Eu vou cortar Calma, eu vou cortar Parou de enjôo Parou de enjôo Ó, sem agressão Sem agressão Tá de paz de mim Sem agressão Tá de paz de mim Sem agressão Vamos levantar, amor Por favor Por favor Vou te levantar com beijinho, então Vou te levantar com beijinho Pode ser? Tchau 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 Tchau. Estrada aí. Estrada aí. Estrada aí. O que quiser fazer? Vem. Vem tomar café comigo. Você não quer ficar grandona? Vou comer direito. Não. Não tem como ficar grandona sem você. Vem. Vem, levanta. Então, levanta, amor. Não, não estou conseguindo, não. Está conseguindo. Consegui sim. Se eu consigo, você consegue. Vamos. Vamos. Não para. Por favor. Pare. Por favor, levanta. Não quero. Mas você precisa. Você precisa. Tem consulta, tem autoescola para resolver. Depois você dorme. Vem, Natinha. Vem, Natinha. Vem, Natinha. Não fale. Mas você tem que levantar. Você sabe que você tem que levantar. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Le levantar. Ah. Não. Por favor. Vamos ver. Vou marcar a consulta para a tarde. Tá. Então vamos lá. É semana com a consulta de tarde. Não. Não vou. Vou ligar. Então liga aí agora então. Não. Você vai perder a consulta. Vou acordar hoje. Então vamos pelo menos comer e você volta dormir então. Só para você comer no horário certo. Pode ser? Já, já. Não. Você tem que comer agora. É o café da manhã. Por que você está falando de futebol mano? Não estou entendendo. Você atropoleu meu vídeo para falar de Corinthians. Família. Você que é amador. Que ama seu time de paixão. Você vai amar conhecer um Xbet. Um Xbet família. É uma empresa global que trabalha com apostas. Assim. De esporte. Não só de esporte também. Como campeonato do Brasil todo. Tá bom? Então você que já está interessado. Vai aqui embaixo da descrição. Já faz o seu cadastro. Se inscreve. É gratuito. Faça o seu primeiro depósito. Para você fazer as suas apostas. Tá bom? Não perca. Eu estou sempre lá. Bandeirinha está on mano. Roteando. É Barcelona. É Corinthians. Eu estou sempre fazendo as minhas apostas. Você vai ficar de fora? Você vai ficar de fora mesmo? Você está moscando. Além de você estar torcendo aí. Vai que seu Corinthians ganha mano. E você não fez a aposta lá. Perdeu sua grana meu mano. E lembrando também. Você pode estar usando o meu cupom. Que está aparecendo aí na tela. Agora nesse exato momento. Você usando o meu cupom. E fazendo o seu primeiro depósito. Vai estar duplicando a sua grana na média. Vamos dar um exemplo aí. Você deposita 50 reais. Usando o meu cupom. PAU. 100 reais mano. Para você continuar fazendo as suas apostas amigo. Estou falando rápido aqui. Porque o bagulho é papum. Tá ligado? E também. Você usando o meu cupom. Além de você duplicar o seu dinheiro. Para você começar a fazer as suas apostas. Você vai ter um bônus de 300 dólares. Isso mesmo. Caraca. Não. Bate palma aí para o meu Corinthians mano. Não esqueça. Estou brincando com vocês. Eu sei que fica na Corinthians. Estou zoando. Mas você que ama futebol. Esse site foi especialmente para você. Vai lá. Vai torcer para o seu Corinthians. Para o seu Barcelona. Lá tem vários times que vocês podem estar torcendo. Tá bom? Faça suas apostas família. Já se inscreve. Aproveita que é gratuito se inscrever. Tá bom? É isso. Quem fazer as apostas. Já me manda ali o print no direct. E pode dar continuidade ao seu vídeo. Tamo junto. Aproveita que está quentinho. Por favor. Meu Deus. Você está me chamando. Por favor. Por favor. Não vou não. Só tomar um café. Aí você volta dormir. Eu desço e voltar dormir. Não quero não. Por favor. O cara. Come comigo. Você não quer ficar grondona? Cara de gravar. Você não quer ficar grondona? Não quer ficar grondona? Não quer pesar 62 quilos? Por favor. Bora só comer. Aí você volta dormir. Meu Deus. Meu Deus. Por favor. O. Daqui a pouco eu vou. Mas se você for daqui a pouco você não vai ficar comendo, véi. Eu necessito que você coma. Daqui a pouco. Mas daqui a pouco vai ser meio dia Aí meio dia você tem que almoçar É outra refeição É outra refeição Hoje em dia A gente vai trabalhar isso juntos Segunda-feira Eu não dormi, para de me acordar Para de gritar o moleque Tá dormindo seu irmão Oxi, que porra Logo cedo Eu fui te enganando, velho Olha, depois você vai reclamar aí do horário Fala tchau aqui pelo menos Então vai Fala tchau E fala assim Eu não quero que você me acorde Ai, vai estar gravado Com licença Tá fazendo o que? É, família Tá, urso É isso Todo dia, família Acordar, ela é foda Olha, deixa o like Comenta muito se vocês querem esse tipo de vídeo Assim, ó Dia a dia Tá ligado? Vou deixar acordar aí o restante do dia Que foi ontem E vamos pra cima, né? Vocês estão vendo aí como ela é Não quer acordar Depois eu fico me xingando Né, gatinha? Ela concorda Tchau Amor, tá bem? Amor, para Não quero saber não Não, você quer saber se tá bem Não, você quer saber se tá bem Tá bem? Então o povo agora vai me perguntar Mas, amor Eu vou xingar logo você Mas, amor, você pede pra eu te acordar, mãe Eu já tô falando que eu não vou acordar Eu tô cansado Você dorme tarde Mas, mas você é sempre assim Tá bom, viu? Aí eu falo pra você Eu falo Não, você fala pra eu não te acordar Você vai me acordar mesmo assim Não Hoje não Eu já falei que não Ah, eu vou saber quando você tá Querendo falar sim ou não Tá bom, velho, tá bom Você não quer nem comer? Pra fazer pelo menos a alimentação certa Não, eu vou comer 11 horas Meio dia? É 11 horas de comer Comer o que? Almoço ou café? É Café da manhã, meio dia Tem que comer agora comigo Ah, com esse dia eu tenho que dormir sem Tem que descansar, só não também faz parte Não Vai comer comigo não? Não, pode ir Mas eu não quero comer sem você Então não come Poxa, mãe, tá tudo lá Mãe, silêncio, mãe Por favor Por favor Eu já tô pedindo várias vezes Eu vou me estressar com vocês De verdade, viu? Vou me estressar Se você não quiser cobrir com você de verdade Fica calada Aí Fica calada Não filma, não Boa tarde, gente Olha a hora que a boneca de vocês vai acordar Acredita? Mas Para Deixa eu gravar histórias, irmão Vai ser o dia inteiro irritando você Eeeeeeeh Eeeeeh Tá preparada, tá preparada Tá preparada Tá preparada Tá preparada Aproveito que agora é 4 horas da tarde Deixa eu gravar histórias Deixa eu gravar histórias Pelo menos É 24 horas digitando Vai, vai, grava histórias Porque você precisa gravar histórias Vai, grava Salve, familiazinha Mô pai Tá bom, tá bom Vai, vai, vai Vai, grava Gente Olha a cara da boneca de vocês Que acordou agora E apareceu agora Eu sou uma péssima mãe, né Como eu apareço com meus filhos 4 horas aí Gente, mas hoje Foi o dia de descanso Literalmente Foi domingo 5 da manhã Entendeu? Pode estar no vídeo Gravando o vídeo pra vocês Eu sou louca Troca o dia pela noite E Hoje eu acordei esse horário Mas eu queria dormir mais mesmo A gente acordou umas 11 horas Meio dia Eu falei Vamos dormir mais Não Estava a me irritar Tá preparada? Que horas são? 4 horas Sorte sua que eu peguei 4 horas da tarde Agora sou o banho Ai minha orelha Se você machucar Você vai ter vídeo de irritar certo Você tá bem? Tem pasta não, é? Tô tentando Pobreza Pobreza não Preguiça Porque dinheiro tem Pra comprar Não Não, mas a gente sempre faz isso Tá preparada? Deixar a pasta no final Tá preparada? Não Tá bom Vou te irritar toda hora, amor O que que tu vai fazer hoje? Almoçar Ir no mercado No mercado? Vou te irritar no mercado de novo É 24 horas de novo É 24 horas de irritando, amor Você tá ferrada, velho Isso não é irritar não Isso daí já é O que? Tirar sua roupa? É provável Ousadia Ai Minha cara, amor O que foi? O que foi? O que foi? Você tá vindo Pra você aqui Pra você lá Vocês viram a família O papo dela Quem acorda nessa beleza? Se beleza fosse crime É o que? Se beleza fosse crime Peraí, deixa eu gravar Peraí, amor Peraí, sério agora É que putareza Só pra mostrar minha barriga Que putareza Peraí, gata Barbigrel É um beijinho Peraí Gente Mô, eu vou te bater, viu Tá bom Vou ter que gravar a história Tá, mãe Gravar a história eu vou respeitar, então Tá bom? Se beleza fosse crime Né, não, gente Eu acordo A barrigão